Ela é mais elevadinha Vamos lá, amor Eu vou deixar Oi? Era que página Era que página 258 Aí o que aconteceu? Meu livro não quer abrir novamente Tá demorando um tempo pra carregar Aí só falta Só letra C pra gente Ótimo, amor Só falta letra C Ótimo Aí eu vou colocar a resposta Aqui no chat pra gente, tá bom? Letra C O que o rádio Levava aos lares brasileiros? O que o rádio levava Os lares? Fala lá no texto Ele levava um recado Completamente Recado O que tá escrito no texto? Um recado pras pessoas que não sabiam ler Levava notícias O que mais? Ele levava notícias Que ele não sabia O que não era algo publicado Trazia para quase todos os lares E últimas notícias Moldava a opinião pública Vendia produtos Lançava Modas Alimentava Os sons Dos ouvintes Com A voz De atores E atrizes 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 e estrelas Muito bem Vou colocar aqui no chat Então A resposta é pra todo mundo copiar Na letra C Tá bom? Levava notícias Vendia produtos Ah, eu ia falar Lançava Ah Lançava modas E alimentava os sonhos Dos ouvintes Aqui vocês podem copiar No chat Tá bom? Só faltava essa mesmo Tia, sabe o que aconteceu? O que acontece todo dia? Tia, você fez a letra B A letra B, a letra C E a letra D Tá no chat? E da A e a B Onde tá a B por Tia? Não tá aparecendo o livro pra mim Não, não Deixa eu botar ainda de novo Bota A, B e C Peraí O Tia Ainda não conseguiu abrir Não Aí eu deixei ele aqui Ele não quer abrir Eu botei no chat Só faltava uma, né? Aqui, amores Ó, letra A, B e C Tá no chat, tá bom? Letra A Rádio Letra B Entre 140 e 450 E letra C Levava notícias Vendia produtos Lançava modas E alimentava os sonhos Dos ouvintes Eu escrevi o rádio Oi? Eu escrevi o rádio Ótimo, amor Aí, quando vocês forem Acabando o livro Já vai pegando Caderninho de história, tá? Tia, não coube tudo Na letra C Não? Escreve embaixo Tá bom Tia, qual é? Tia, qual é? Rádio Tia, já tirei foto De tudo Ótimo, minha linda Tia, agora a gente vai fazer Caderno, né? Isso Tia Olha a minha roupa Olha a minha roupa Deixa eu olhar Poupa de quem? Deixa eu ver Que bonita Parece um desenho mesmo Sério Tá combinando Porque até o short É azul Meu Deus Quase caí da cama Amores O TV no caderno É bem pouquinho, tá? Mas vou pedir Que vocês copiarem Bem bonitinho Com atenção, tá bom? Vem com o livro Já pega o caderno E faz o cabeçalho, tá? Eu vou abrir aqui Na apresentação Cai da cama Caderno de que, tia? História Tia, tinha caído da cama Cuidado Tia, vai até que número Negócio Do negócio O dever de aula Negócio Do negócio É, a gente inventa Palavra Brasileira De falar negócio Coisar Negócio Do negócio Negócio É, negócio Coisar O dever de aula Vai ter o número 3, só A gente é brasileira A gente inventa Palavra, tia Não, não Mas aí Como é que a gente vai entender O que que eles querem dizer? Tia Ah, o coiso Ô, tia Negócio Negócio Negoçado É Como é que a gente vai entender Negócio 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 Negoçado Do negócio Tia, em vez de eu falar Negócio Eu faço Caralho Eu falo Eu falo Coisa No chat Sério Estou parecendo Mais medida Esté, pega lá o negócio Que está lá em cima Do negócio Do negócio Negócio É Galerinha Terminar o livro Negócio Aqui por mim Por favor O caderno vai até que número Eu três Ô, tia Não botei Ô, tia Eu não botei Entre Eu botei 1940 1950 Eu não botei Entre Tá bom Vou botar aqui Tá na apresentação Pra ver sim Ô, tia Ô, tia Tem gente botando O chat A agenda Da A agenda Que está escrito Produção textual Entrada Produção textual Gente Hoje é Quarta-feira A gente Sem querer Foi a sua agenda Não Mas Eu tinha copiado É feriado Sexta Eu tinha colado Esse agenda Depois amanhã Não vai ter aula Mas A gente Vai ter aula Oi E Terceiro A aula A tia Vamos lá Coloquei na apresentação Pra vocês Atividade de aula Copie com atenção Aí eu vou corrigir O dever de casa Vamos copiar primeiro Eu vou corrigir o dever de casa Na semana passada E depois? Eu vou corrigir o dever Isso aí Eu vou corrigir o dever de casa É isso aí Tia Ah meu bem Então quando eu estiver corrigindo Você vai fazendo Tia Calma É que eu estou Fazendo aqui ainda É o A tia Do dia 26 Isso Vamos ver Para o dever de aula Vai bom? Depois eu falo Qual é o dever Tá Tá Tia Se der tempo Você pode botar um desenho da Mônica Tia Se der tempo Você pode botar um desenho da Mônica Pra gente ver Não amiga Não dá Eu tenho que fazer tudo junto com a tia Márcia Tudo combinado Entendeu? Tia Tia Tá bom Tia 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 Tem três falando ao mesmo tempo Não dá pra entender Não dá pra entender Tem três falando ao mesmo tempo Tia O que o rádio levava aos lares brasileiros? Levava as notícias e recados para as pessoas que não eram alfabetizadas e não sabiam ler Ok Fala, Vitória Gonçalves O que você ia falar? Ó, tia Eu não consegui te mostrar a história Só a princesa da Anne E nem consegui mostrar um dever que é Tia Tia Aqui tá colocando um monte de cartas Nas perguntas Tá bom Depois você me mostra a conversa A A história, tá bom? Gente, ó Vamos sair do chat Tem coisa pra fazer Olha o que ele já tá colocando no chat Tá bom? Vamos lá Eu não consigo olhar agora que eu tô com a tela aberta Mas quem tiver de novo, por favor Vamos pro dever de aula Eu tinha Nath, não é pra fazer nada disso Esse dever aí é de aula? Ô, tia Esse dever aí é a conversão do dever de casa? Não É de aula pra vocês fazerem agora Tia, em aula para casa Tem aula Tá bom, obrigada Nada Tia Volta, tia Oi Pode botar no chat Porque tá muito pequeno Eu botei no tamanho 18, Anitta Como é que tá pequeno? Aumenta sua tela um pouquinho Eu tenho Eu tenho computador 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 Ô, tia O número da letra é o mesmo que a bateria do celular Ô, tia, pra mim tá... O caderno, tia? De história. O caderno tá pequeno, não. É, botei uma letra tão grande. Mas eu vou botar aqui no chat. Ô, tia, a letra do Beru pode botar mais de um, tipo dois, três, mais. Tia, eu vou colocar tablet. Tia, agora você vai nos estudantes aqui. Pode. Pode. Tia, que horas você vai mostrar o desenho do celular? Mais tarde. Ô, tia, sabe um pouquinho. Aí. Tia, esse dever vai estar que número? É o três só. Nossa, tia, é pouquinho. Falta um pra mim acabar que eu tô com dois. Tia, eu já tenho três. Tia, eu tô fazendo agora. Tia, eu já acabei. Tá bom. Tá bom, vamos lá, então. Ô, tia, já acabei. Tá bom. Tia, o que é a finalidade? Pode ir fazendo, então. Oi? O que é a finalidade? E do número dois, é pra quê que você usa? Eu vou colocar pra jogar e pra ligar pras pessoas. Isso, pode estar. Façam com atenção, hein? Ô, tia, caderno é o meio de comunicação? Oi? Caderno é o meio de comunicação? Caderno é o meio de comunicação? É, eu consigo... Tia, eu consigo... É, eu consigo comunicar com vocês, mas aí um livro, ele é mais abrangente como comunicação, porque ele consegue se comunicar com mais pessoas. Tia, tia, terminei, agora eu vou fazer. Tia, só ardeu um pouquinho aqui. Pode, não pode fazer. Tia, sabe o que ardeu um pouco? Tia. 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 Oi. Sabe por que meu dedo ardeu um pouco? Você lembra que eu tinha te falado que eu tirava a pelinha? Do meu dedo? Ah. Aí eu tinha uma pelinha solta, desse aqui. Aí eu tava escrevendo aqui, pum, do nada soltou. Aí eu tinha que passar álcool no intervalo que soltou. Eu passei álcool. Aí ardeu um pouco. Ficou assim, olha. Ficou assim, olha. Entendi, arde mesmo. Tá assim, né? Caralho, imagina álcool 70. Eu também ia fazer com esse, mas esse daqui não tá. Eu sei como é que é a dor, porque eu já tatei álcool em gelo. Tia. 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 Com capricho. Tia. Oi. Tia. Meu olho tá começando a ficar azul, tá mais claro. Diz, meu avô, que a borda tá azul. Vamos lá, galerinha. Entendi, vamos lá fazer belezinha. Tia, eu tô no olho. Tia, tem que desenhar essas figuras que estão do lado aí? Tia, se puder vai ser um prazer, tia. Se vocês quiserem, podem desenhar, tá bom? Tia, eu terminei o desenho da garota. Tia, eu vou desenhar. Tá bom. Eu também, como é que eu vou desenhar esse caderno, a televisão, o rádio, a carta, esse jornal e o telefone? Ok, pode. Tia, você colocou no chat? Botei também, pra quem não tava enxergando. Tia, você colocou no chat? Tia, você colocou no chat? Tia, tem que desenhar? Se vocês quiserem, tá bom? Ainda bem que não tem que desenhar aqui, mas desenho é muito ruim. Tia, vou desenhar, desenho bem. Acho que já acabei, Tia. Desenhar porque eu acho que vai ocupar muito espaço, aí eu não vou conseguir copiar. Tia, esse feriado eu vou escrever três histórias, daí eu vou te mandar. Tia, esse feriado eu vou escrever três histórias, daí eu vou te mandar. Tá bom, amiga. Eu vou te mandar. E aí Tia, eu já terminei tudo Tia, eu tô indo pra 3 Tudo bem, eu vou esperar, tá? Tia, eu tô aqui pela quantas linhas na 3 Embaixo do ar de resposta Deixa eu ver, amiga 3 2 só Se bem que o 3 você pode colocar Deixar vazio Porque não tem mais nada Tia, eu já terminei de copiar Agora eu já tô começando a fazer Tchau Tia 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 Pra eu desenhar aí a revista Eu vou usar essa forma de régua aqui, olha Ah, legal Fica bacana Pode usar Tia, depois que todo mundo acabar Você pode voltar lá pra eu ver como é que é Tia Tia Vê o quê? Vê os desenhos Desenhos? É Tá aqui, não? Não Tá aqui, Vitália? Tá aqui, minha filha É, Tia, tá? Porque eu realmentei em São Paulo Tia Ah, tá Oi Acabei de copiar tudo Agora eu vou fazer, tá? Ótimo Aí vocês podem ir fazendo, tá? Eu tô escrevendo aqui no diário A presença de vocês, tá bom? Tá aqui, minha filha Tia Tia Já fiz Já fiz Já fiz E já acabei de escolher Tia Já fiz Tá bom, amor Espera aí um pouquinho, tá? Ótimo Vamos alterar até um pouquinho os amigos, tá? Tia Tia Eu já acabei de copiar e já fiz Eu também Tia Tia Conversar É com o Cercidilio Ok, conversar Conversar com ele Quando eu tiver com o microfone desligado Vocês têm que esperar um pouquinho Que eu vou ligar ele pra responder, entendeu? Por isso que eu demoro às vezes, tá bom? É, Tia, eu vou fazer Tia, essa é penhada, eu vou fazer Vai, bota aqui Calma, Tô, 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 Tô Cadê? Onde tá? Onde eu tô? Tia Certo Quando a gente tava com a televisão A gente usava a televisão Bota aqui E televisão Porque aqui cada Não é cada Mas tá perguntando Qual é o mais incrível Eu não te amizava muito Oi, Vivi Qual é o mais incrível Eu utilizo Eu, Agatha Não Ah, oi, Agatha Fala O que que é Finalidades? É, pra que que você usa? É O meio de comunicação Que você botou Aí você vai perguntar Pra que que você usa? Ah, eu uso pra conversar Com as pessoas Pra ver vídeo Pra ajudar Então, você vai colocar isso aí Tá bom? Tá bom Pronto, tia Já acabei tudo Já pode botar as perguntas Tia, precisa fazer os desenhos? Tô morrendo Não, espera Tia, precisa fazer os desenhos Não precisa não Faça o que vocês quiserem Obrigada, Vitória Obrigada, Vitória De nada Oi, tia Eu já acabei De copiar E de fazer O desenho Tá bom, amiga Ô, tia Eu não entendi Tia, tem mais Pergunta Não tem mais Pergunta não Amigo Milena É pra que que você usa Os meios de comunicação Que você colocou Aí em cima No número 1 Ah, tá Tia, acabei tudo Até o... Ai, eu vou fazer o telefone Vou fazer o telefone E o jornal Tia, esqueci Uhum Eu só vou fazer A TV A carta Eu só não desenho Por causa que no jornal Vai ficar igual o livro E o jornal Só Só esses três Sim, eu já fiz Já desenhei Ok Sim, eu posso Mostrar o desenho Do dever de casa Eu vou olhar daqui a pouco, amiga Espera um pouquinho, tá Eu vou primeiro Corrindo esse dever Depois eu vou pro dever de casa Ô, tia Minha carta ficou idêntica Ao que tá aí Claro A coisa mais fácil do mundo Ô, tia Eu vou responder as perguntas Para você Do dever de casa Mas eu vou fazer o desenho Para te mostrar, tá bom? Oi, tia Tá Oi, tia Oi Depois desse caderno acabou a aula Ou tem outro caderno? Tem a correção do dever de casa, amiga No caderno também Se der tempo eu leio para vocês O que foi de casa de hoje, né? Que eu esqueci Aí eu leio também para vocês, tá? Para ajudar vocês Que é uma roteira de entrevista Tia, vê se dá para ver a TV Tentei fazer Tá Ficou ótimo Olha como ficou a calça, tia É Ficou bonita, retinha Isso aí Parabéns Eu vou desenhar todos Eu vou desenhar todos, tá? Tia Tia, não tem espaço para fazer do lado Aí eu queria saber se eu posso fazer os desenhos embaixo Pode Eu posso, tia? Pode Eu vou fazer um rádio, tia Vou fazer um rádio tocando música Estou fazendo aquele rádio que está de lado No dever de casa Como eu não fiz Eu vou fazer só o desenho E vou responder as perguntas com você Tchau 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 Eu vou dar mais dez minutinhos, tá? Para vocês acabarem tudinho E a gente começa a corrigir, tá bom? Tia, já acabei Eu venho Tudo bem Então eu vou dar dez minutinhos, tá? Tia Eu Eu tô fazendo Eu tô fazendo o número três Tá bom Eu já acabei de copiar Agora Tô fazendo dois Tô fazendo Eu tô fazendo um desenho Agora tô fazendo dois O mais difícil pra mim desenhar Vai ser desenhar o Esse telefone Porque todos são fáceis Menos telefone pra mim Tia, eu vou fazer o desenho agora Tudo bem Eu já fiz Eu já fiz o desenho 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 Aqui é telefone chatinho Tia Tia, tem que pintar Se vocês quiserem também, tá? Se vocês quiserem Tá Eu vou tentar Tá bom Se não der certo Eu apago tudo E desisto Desiste não Você é brasileira Manu Sim Mas a gente Olha o rádio O telefone que eu tô tentando fazer com TV de casa Tá meio estranho Tia Olha o rádio Ficou igualzinho Parabéns Eu tô tentando fazer a coisa mais difícil O que? Eu já fiz A televisão Já fiz aquele rádio Agora eu vou fazer o telefone O telefone não é difícil, né? Verdade, eu fiz Três segundos Eu tô mostrando o meu E eu terminei E eu sei o desenho já Só falta o meu telefone Que eu vou fazer Quanto 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 Eu tô terminando o desenho O mais fácil O mais fácil por enquanto Foi o jornal O mais fácil O mais fácil Foi a carta O mais fácil Verdade 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 Foi rapidinho Fiz Em dois segundos A carta É só Em um segundo É Uma O mais fácil É um relógio É uma descomunicação Um relógio Que fala a hora Relógio Que fala a hora Gente Tem gente que fala Que relógio É uma descomunicação Que fala a hora Pra gente Não fala tem pessoas que falam o tia tem pessoas que falam que o relógio fala a hora, o relógio não fala ele mostra isso, muito bem caraca, o relógio nem tem boca pra falar o relógio nem tem boca pra falar, é isso tia não tinha televisão na época mas eu posso fazer a tia tinha botado desenho perto da revista, esqueceu sim, ó tia é pra desenhar as coisas antigas aí televisão não existia naquela época mas eu posso fazer peraí, deixa eu olhar não, você pode desenhar uma televisão antiga aquelas que tem um negócio assim atrás de um tubo tem antena o rádio antigo aquele telefone que a gente viu aqui antigo telégrafa agora o telefone eu te acabei 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 de copiar copiar tudo bem daqui a pouquinho acabam os 10 minutos tá, peraí tia, passa no banheiro pode, claro acabei o telefone não tô segurando não, tá gente quando vocês quiserem ir ao banheiro vocês vão não pode segurar olha tia, o telefone ah, foi legal foi legal, Joice gostei falta uma coisa, Joice oi aquele fio encaracolado tá coiado? pegou um caracol? faz aí o fio encaracolado foi igualzinho ô tia ô tia ô tia eu vou eu vou ter que sair rapidinho com a minha mãe rapidinho tá bom meu amor um beijinho, tá? depois você vai que se não vem da aula na gravação tá bom? tchau tia tia tá aqui tia bom feriado eu vou ter uma deus pra você acabei tia tudo bem minha linda beijão tchau já tá acabando faltam 5 minutinhos tia eu já acabei faltam 5 minutinhos pra começar com o incêndio tá? tudo bem tia eu posso te mostrar o meu desenho os meus desenhos peraí que eu já vou olhar já já pra eu poder me organizar tá bom? não depois eu esqueço de quem eu vi quem eu não vi ó tia eu só fiz 3 desenhos porque não deu tudo tia agora eu vou fazer aquele outro telefone só que aquele telefone lá velho que tinha os botões não é esse daí que gira é a Kerla a Kerla a Kerla já está muito carelada é um brasileiro tia a gente vê qualquer coisa a qualquer momento mas esse jeitinho de falar a Kerla a gente é brasileira é assim mesmo mas Carioca está dentro do Brasil amiga Carioca é Rio de Janeiro Rio de Janeiro não é no Brasil mas nem todo mundo no Brasil não é desse jeito só Carioca e o Brasil fica dentro do mundo e o mundo fica dentro do universo exato e o universo fica dentro de que? de outros paralelos do espaço 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 Espaço anti-sideral. Espaço anti-sideral. Espaço anti-sideral. Espaço anti-sideral. Espaço anti-sideral. A aula acaba só 4h45. Quero saber o que é que eu vou fazer na minha vida nesses 4 dias. O sábado e o domingo não conta. Porque o sábado e o domingo não conta. Conta sim, é de descanso. É 4 dias de feriado? Conta sim, a gente não faz aula no sábado e domingo? Mas como é numa quinta-feira... Tomaram isso? Tomaram que no negócio comemorativo tenha aula. Olha como ficou isso, tia. Oi? Olha como ficou isso daqui. O que é? Ah, ficou bacana, Fábio. Sei lá, telefone, rádio, revista, revista. Foi ótimo. Eu só fiz um tipo um pouco diferente. Eu fiz a carta aqui, eu fiz aqui, o jornal. Aí eu fiz um pouco só, eu mudei os negocinhos. Tia, pode lançar um pouquinho pra copiar? Oi, tia, o número 2 é o que que significa finalidade? O que que eu uso esses meios de comunicação? É pra mim escolher o meio de comunicação que eu mais uso. Não, você não escreveu, não? Tia, eu não vou pensar, não. Você não escreveu? Você mais usa? Pode dizer pra quem que você usa. Tia, pode botar 4 no chat, por favor? Só vai ter 3. Vai? Tá, então acabei. Tá bom. Tia, pode conseguir. Tia, já passou até o tempo. Aqui, ó, o jornal. Tia, eu fiz um rádio, ficou melhor do que eu imaginava. Aqui, tia. Aqui, tia. O resto ficou tudo feito. E a revista aqui? Vamos lá, a gente vai coerir com vocês. Vamos lá. O que é isso aqui? Eu vou deixar aqui. Eu acabei agora de fazer o desenho de vocês. Depois vocês desenham, não tem problema não. Tem tempo aí pra vocês desenharem. Tia, eu tava desenhando. É que eu não fiz... Então, eu vou perguntando um de cada vez. Enquanto eu tô perguntando pros amigos, vocês vão fazendo. Entendeu? Ah, tá. Tia. Vamos lá. Eu não sabia. Oi. Bota ali de novo, que eu tava fazendo o desenho. Ah, o desenho? Tia. 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 Ô, tia, o computador ainda tá com 36 por cento. Tia. Dá tempo. A aula daqui a pouco acaba. Tia. Oi. É... Ô, tia. Pode voltar... Tia. Pode voltar lá no dever? Porque eu tava... Eu tava fazendo o negócio. Ô, tia, passa a falar. Tá, eu vou voltar. Vou deixar aqui. Tá, obrigada. Tia, vamos lá. Nada. Vamos lá. Vitória, salve. Eu vou ver o que eu botei no número um. Posso seguir? Deixa eu só seguir a ordem. Tia, já fiz tudo daí. Eu só fiz mais um a mais, que era aquele telefonema. Vitória, Vitória, Vitória Gonçalves. Oi. Qual meio de comunicação você mais usa no seu dia a dia? Telefone, televisão e computador. Que, tia? Oi, Vitória. O que você tá fazendo? Com que finalidade? Ah, tá. Para falar com meus amigos e parei de jogar. Ótimo. Milena, quais os meios de comunicação você te livra? Eu, tia. Eu botei computador e... É televisão. Computador e televisão. Ok. Tia, desculpa deixar o convidado. O computador, eu uso para... O computador eu uso para fazer a minha aula online. A televisão, eu uso para ver televisão. Eu uso para ver televisão. Entendi. Agatha, quais os meios de comunicação você mais utiliza? Oi, tia. Estou lá. Oi, tia. Depois, para você... Oi, Fê. Depois, para você... Eu tô seguindo a ordem que tá pra mim, tá, amiga? Tô seguindo a ordem que tá aqui, tá? Tô tentando me embolar. Vamos, Agatha. Qual que você mais... Quais, né? Que você mais usa? Celular. Celular. Pra que que você usa o celular? Para conversar com as pessoas, fazer aula online e ver vídeos e jogar. Ótimo, Agatha. Muito bem. Ana Luísa. Ana Luísa, quais os meios de comunicação você mais usa? E aqui... Quais os meios de comunicação você mais usa? Computador, telefone e televisão. E pra que você usa? Computador para assistir aula. Celular para falar com as pessoas. E televisão para assistir programação. Ok, Ana. Muito bem. Pedro, Caleb. Quais os meios de comunicação você mais usa? Tablet. Tablet. Pra que que você usa o tablet? Pra jogar, ver vídeo e conversar. Ótimo. Joyce. Joyce. Oi. O que que você usa mais? Celular e computador. Quais os meios você mais usa? Celular. O que que você usa? O computador é pra fazer aula e o celular é pra conversar com as pessoas e então fazer aula também. Ótimo, meu bem. Rafa. Quais os meios de comunicação você mais usa, Rafa? Celular. Celular. E pra que que você usa o televisão? Tchau. 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 Rafa, não tá saindo o som. 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 Rafa, não tá saindo. Rafa, não tá saindo o som. Rafa, não tá saindo o som. Rafa, não tá saindo o som. Rafa, não tá saindo. Rafa, não tá saindo. Rafa, não tá saindo o som. Jú, Jú, Jú. Jú, 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 Guilherme. Um dos dois. Só tá faltando vocês. Guilherme. Guilherme. Jú, Jú, Júlia. 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 Só quem fez. Não, o de hoje. Só quem fez o de hoje. Isaac tá mostrando. Júlia. E mais? Júlia. Júlia. Isso aí, muito bem. Júlia, Júlia, Fábio. Tem mais. Vitória Fernanda. Eu parei. Esperei a mostrar pra vocês. Vitória Gonçalves. Rafa. Isso aí, muito bem, hein. Júlia. Vídeo. Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. Muito bem, gente Adorei Legal, depois se vocês quiserem pintar Podem pintar, tá bom? Oi, Milena Eu já pintei Não fiz porque não sobrou espaço Eu queria saber se eu podia fazer aqui embaixo Pode Você faz depois, tá bom? Fechado? Amiguinhos, vou abrir aqui agora Pra vocês A arepinha que foi no dia 26 Tá bom? Olhem aí Foi na hora da semana passada No Calhão de História mesmo, tá? E aí A primeira questão A gente já respondeu Na verdade, lá no livro, né? Então a gente passa pra questão 2 Deixa eu abrir aqui É o que você botou para cá, gente? Não Foi na semana passada Esse aqui, ó Pra vocês Tia, é de... É o dia de 26 de maio? Isso Esse mesmo Aí A gente já respondeu Quando a gente estava fazendo atividade Lembram? Que era quase os meios de comunicação Você costuma utilizar Que é a mesma coisa de hoje, né? E o que seria da vida de vocês Se não tivessem esses meios de comunicação Bom, nós já respondemos Então a gente vai passar Para o número 2 Eu não fiz porque eu não tenho o banheiro Eu não fiz porque eu não tenho o banheiro Eu não fiz porque eu não tenho o banheiro E o que eu fiz Achei Ixi, eu não fiz ainda Achou? Ótimo Eu não fiz Eita Vamos lá Vamos fazer juntinho Quem não fez Vamos lá Deixa eu aumentar aqui a letra um pouquinho Tinha Vamos lá Número 2 Eu nem tenho para fazer muito Porque meu pai tinha que ir na rua Aí Aí esqueceu de falar Que ele tinha falado Tá bom Número 2 Vamos ver O que é acessibilidade? Quem respondeu? Então fala para mim sua resposta É um direito de todos os cidadãos Cidadãos, muito bem Isso aí Todo cidadão tem direito Tia Eu não vou dizer Tia Eu botei É um direito Tia Tem que botar Cintra educacional também Para viver de forma independente Isso aí Muito bem Não, Pedro Esse aqui foi o dever do dia 20 Olha aí no seu Foi da semana passada E aí de outro dia? Oi, Lara É um caderno de história Da semana passada É só voltar uma página Oi, Lara Eu botei igual o seu Ótimo, amiga E aí a gente viu Algumas questões Da acessibilidade Existir rampas Elevadores Aquelas espeiras Táteis Todo mundo tem direito Para ir e vir Outra B O que devemos fazer Para aconferirmos Bem no trânsito Eu sei, Tia Eu sei, Tia Eu sei Isso aí Fala, Vitória Respeitar as pessoas Seguirmos as regras E respeitar as pessoas Muito bem E na letra B Eu botei igual Que a gente tem Para todas as pessoas Quem não fez Vai copiando, tá? Isaac tá mandando Um monte de coisa no chat Vamos corrigir, gente Eu tô chamando a tia Não tô mandando Um monte de coisa no chat Eu tô chamando a tia Então fala pra mim O que você quer Só queria saber Que horas são Fala, o que você quer Eu só queria saber Que horas são Quatro deitadores Quatro deitadores Quatro deitadores A gente já encerra a aula Tá Ah, desculpa Letra C Nada, não bem Letra C Pra que servem Os meios de comunicação Eu sei, tia Eu sei, tia Eu sei, tia Tia, eu também Pode falar Para nos comunicar Tia Por meios de transporte Podemos comunicar Nos comunicar Não, podemos Para nos comunicar Por meios de transporte Podemos comunicar Não, é isso, tia? Mas é pra que Que servem os meios de comunicação? É Pra que que é isso, gente? Tia, posso responder? Nos locomovermos De um lugar Para outro Mas esse aí é transporte Eu quero meio de comunicação Para conversar com os familiares Para conversar com os familiares Para conversar com os familiares Tia, eu botei para nós Então deixa eu falar Por meios de comunicação Podemos nos comunicar Tia Pode falar Que pelo É É É É É É O dever É O dever Rapidinho, amor Se você estava corrigindo o dever Que a gente fez Aqui agora Estava Estou corrigindo Estou corrigindo Alguém perguntou mais alguma coisa Quem foi? Aqui A minha resposta Não está tão grande Como a sua Por meios de comunicação Mas ó Você tinha colocado Sobre meios de transporte Não foi? É Porque Eu estava pensando No outro da Vete Tia Ah, tá Então fala A sua resposta Para mim Vitória Pera aí Deixa a Vitória falar Por que que você é tão grande Por meios de comunicação Podemos nos comunicar Isso, isso Fala, Agatha Nascer Eu botei Serve para se comunicar Com as outras pessoas Ótimo Eu botei Você é do banheiro Você serve para se comunicar Você pode me esperar Comunicar com as pessoas Ótimo Isso aí Tia Se eu sair Porque o telefone descarregou Tudo bem Eu vou encerrar A aula já já Eu sei a resposta Na letra C Eu posso falar Tá Pode? Tia Eu quero te mostrar Meu Deus Não Pera aí, gente A Esther vai dar a resposta dela Pera aí Fala, Esther Para nós Para nós comunicarmos E receber notícias Clara Ótimo Tia Eu quero mostrar o desenho Vou olhar Deixa a galera terminar aqui Que a gente começa a olhar isso A Luísa Tia Tia Daniela Oi Oi Eu estou tentando falar com a Lara Após a aula Tem algum problema? Não Tudo bem É porque eu preciso que ela me responda O nome dela todo Rápido Tá bom Chama ela Lara Oi Lara Fala seu nome todo Para a Titia Rápido Lara Cristina Lopes Magalhões Obrigada, meu amor Obrigada, Tia Dani De nada Que isso Tchau, tchau Tchau Ana Luísa O que houve, meu amor? Hein? Seca esses olhos Que vai ser muito bonita Se você quer com essa carinha, tá? Seca aí os olhinhos Tia Vai ficar mais linda Que isso já é Não sei Depois eu converso com elas Tá bom Todo mundo já acabou de copiar a letra C? Sim Não 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 Quem está terminando Então Já vai preparando aí Para me mostrar a pesquisa, tá? O meu já está preparado Tia Ótimo Eu vou olhar Pera aí Rapidinho Oi, Tia Eu ainda estou na B Porque eu O que eu vou esperar, gente? Vocês têm que aprender a me ouvir Eu falei que eu vou esperar Tia Tia Oi Por que que eu ouvi Com a luteza? Não sei Depois ela vai conversar comigo Tá Tia, posso te mostrar O meu desenho? Eu também Eu vou olhar Tá, amiga? Que eu vou olhando Todo mundo E vou liberando vocês, tá? Por favor, Tia Acho que eu não vou liberar a verdade Acho que eu vou liberar vocês aí Até segunda-feira Não Tia, eu não sei Como é que a gente vai fazer a aula no feriado? Ah, sábado Tem esses brincados Esse fato de eu beber de casa, Tia Vamos, gente Vamos aqui A gente vai fazer a sua dopingão É, a gente vai fazer a música A gente vai dar uma banha sem brincar Tia, a gente tem que fazer isso? É Vamos, a gente fica aqui direto Pagar a festa do pijama Tia Tia Oi Oi, amor Tia Pode sair Tia, olha só Tá 7% Eu vou olhar a pesquisa primeiro Ó, eu vou olhando então a pesquisa De que a gente já terminou Tá bom? Vamos ver aqui Peraí, amor Já vou chegar em você Espera Você fez a pesquisa? Tia Tia Tia, olha só Tia, mas eu não colei Tia, não colei Tia, coloca no número 1 Tia, coloca no número 1 Meu tio Ele tem impressora Pra imprimir Meu tio que tem impressora Pra imprimir Aí então Aquela hora Ele já tava lá em casa Lá na casa dele Já tava um pouco tarde Então eu tive que desenhar Então me mostra Pode mostrar o desenho Tá bom Calma aí Eu fiz o desenho com ela Tia Tia, bota no número 1 Faz tantinho, amor Que eles estão terminando Em letra C Chega um pouquinho Mais O que vai ser De nenhum aí? Em letra C Um instante, gente É na vez que a Esther falar Tia, sobe um pouco Oi, tia O que é que você Suba O que é que você Desenhou, Esther? Ah, peraí Aqui Tem número 1 aí? Fala pra mim, Esther Tá bem clarinho É pra ver Tia, é... Sobe até aparecer o número 2 O 2? É Tava aparecendo o número 2 Aqui? Aqui, aqui É Ô, tia Ok, Esther Ô, tia Milena, você fez o seu? Eu botei a resposta, tia Mais um 3? Aham Você desenhou? Pesquisou? Não, tia Não, então depois Eu fiz um desenho, tá? Ou pesquisa Recorta e cola Tá bom? Ô, tia Mas eu colo onde? No 3 Ah, o número 3? Número 3 Ah, número 3 20 Cadê? Cadê? O negócio não ficou muito bom Esse aqui é o... Vai falar pra mim O que é que você desenhou? É um telefone Esse aqui é o de hoje Esse aqui é o de hoje Ah, sim Ah, ótimo, Virgina É sério Muito bem Tá igual a mim Verdade Muito bem Fábio Ô, tia Eu ainda vou fazer esse dever Ah Tá bom, então Tá ótimo Vitória Gonçalves Oi Você desenhou ou pesquisou? Desenhei Ah, Bia E vai falando pra mim O que você desenhou Peraí Eu desenhei Um 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 jornal Uma carta Um rádio Uma televisão Um telefone Isso Foi na de casa Semana passada Foi na semana passada Ah, beleza Um álbum De filhinhas E outro telefone Ok Muito bem Muito bem Joyce E você desenhou ou pesquisou? Tia, eu quero mostrar Esqueci Tia, que eu tinha te falado Não, Andréia Estou explicando Porque eu não tinha feito tudo antes Ah, então tá Tá bom Mas eu posso desenhar enquanto isso? Rafa Você desenhou ou pesquisou? Pra mostrar? Só mostrar assim Rafa pesquisou Recortou e colou Muito bem Isso aí Isso aí Ótimo, amigo Muito bem Tia, eu posso sair Pode, meu amor Bom feriado Tá Tá acabando a bateria Beijo Beijo Tchau, tchau Bom feriado Ah, Doutor Tia, posso sair da aula? Você pesquisou ou desenhou? Tia, é Tia, eu já posso sair da aula? Deixa eu ver Não, amiga Pera aí Vou liberar vocês ainda Eu já Eu tô Ela sabe que é bagulho da boca Um rádio Um rádio Uma televisão Bem Aí aqui são de agora Um rádio aqui Um telefone O jornal A carta Ou a televisão E os livrinhos Ótimo, Agatha Muito bem Gostei Tia Amiga Parabéns Ótimo Minha mãe falou Que o telefone Jornal e a carta Ainda se usa Hoje em dia Só que a gente não É, a gente não tem Muito hábito De usar, né Mas se usa Com certeza Ó É, Isaac Você pesquisou Ou desenhou? Que tia? Você pesquisou Ou desenhou? Eu desenhei aqui Deixa eu ver então É, mas era no dever Que a gente tinha feito Ou é nesse dever aqui? Do de casa Do dia 26 Claro Do dia 26 Procurando aqui Tia, falta quanto tempo Pra acabar a aula? Já vou encerrar já Tá, amiga? Falta quanto tempo Já era pra ter acabado Já vou encerrar já Tá bom? Que é? É de maio? Era de maio? É de maio, amor Foi da semana passada Só você voltar Uma página 26 de maio Isaac Teve um dia que você faltou Que ia ficar sem Sem lua Será que foi esse? Ai, calma Eu acho que eu não fiz Acho que eu não fiz Eu acho que foi então No dia que você faltou Que ia ficar sem luz Não foi não? É... Eu acho que foi Deve ter sido isso Não tem problema não Tá, amigo? Depois você pega Tá Juju Você fez esse dever, Juju? Essa pesquisa? Essa pesquisa? Pedro Kaleb Você fez, Pedro? A pesquisa? Que? Você fez a pesquisa? Ou copiou Ou desenhou? Desenho aqui O número 3 Era pesquisar os meios de comunicação Não Não? Então tá Quando fizer me mostra, tá? Amigos Vou liberá-los Nessa semana foi curta Amanhã é feriado Vocês vão descansar Também Coloquem o material de vocês um dia Brinquem Descansem Aproveitem um pouquinho Para estudar Ou para ler algum livro Titia Espera vocês na Segunda Tá bom? No mesmo horário Que eu não tenho saudade Tchau, Ti Ótimo Um beijo Até segunda Tchau, Ti Até segunda, Ti Tchau, meus amores Tchau, Ti Tchau, amor Tchau Tchau Tia, posso mostrar os textos? Deixa eu só encerrar aqui a aula A gravação, peraí Espera aí Tá bom Eu vou pegar o texto Tchau Tchau